E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dead Space 3, episódio 12, acredito. Episódio 12, capítulo 14, né? A gente tá dois capítulos atrás porque o episódio prólogo do jogo deve ter comido uns dois, né? E a gente avançou uns dois capítulos... Eita porra! Eita porra, não vou conseguir pedir pro pessoal se inscrever. Peraí, quem tiver assistindo aí, mano, queria agradecer muito quem vem curtir os vídeos. O Ian vem comentar, curtir, Albano, esqueci puta merda, Diogo Troia, Discípulo. Todo mundo que vem dar like e comentar nos vídeos aí, mano. Obrigado aí. E quem aparece na live também, mano, obrigado. Beleza, então basicamente eu só não vou conseguir... Não vou conseguir vir por aqui. Nossa, a gente vai ter que vir pela neve tão fudido. Ah, pessoal, se o YouTube tiver com dificuldade de notificar vocês, mano... Não que faça alguma diferença, mas... Me avisa pra eu saber se o problema é o YouTube que não tá notificando... Ou são vocês, tá ligado? Que não... Qual é o horário do vídeo? Sei lá, mano. Caramba! Quantidade de inimigo. Tive que pregar todo mundo. Lembrando que a gente construiu a Ripsaw, né? A serra. Arma muito boa, por sinal. Gostei dela. Por que que o jogo tá mandando... Por que que o jogo tá, tipo, mandando a gente ir pra um lado? Final way into the facility. O jogo tá, tipo, mandando a gente ir pra um lado. Sendo que não tem como. É pra cá que tem que vir. É pra esse lado aqui. Ou não é pra cá? Ué, não é pra cá, não? Que estranho. Vamo lá, vamo continuar. Eu pensei que a gente estivesse chegando perto do final do jogo, galera. Mas ainda falta um pedação, hein? A gente completou 60% do game só. Dead Space 3 é um jogo grande, pô. Science Division Facility. Olha. Pô, dá um print maneiro, não dá aqui? Vamo printar aqui, vai. Esses prints de lugar desolado, no gelo, são sempre bonitos. Eita porra. Ih, esses inimigos são os inimigos rápidos. Tem uns inimigos no Dead Space 1 que não tem no Dead Space 2. Eles têm super velocidade. Porque eles foram mortos enquanto estavam numa câmera de stasis, né? Aí eles acabaram nascendo... Olha, o Mark é bem aqui, mano. Eles acabaram nascendo com super velocidade, meio que o corpo deles é extremamente acelerado. Esses aqui parecem ser esses inimigos. Vai. Nada aqui. Pensei que fosse ter inimigo aqui, eu ouvi barulho e o caralho. Nossa. Ih... Ué, mas pera. Esses caras morreram há muito tempo, né? É, morreram há muito tempo isso aqui. Putz, vai ter... Será que aquele bichinho vai tomar o corpo deles? Tomara que aquele bichinho não apareça, mano. Apenas, parece que a Danica teve tempo para se regrupar. Caramba. Como vamos encontrar a Rosetta se ela está morta por 200 anos? Espera um minuto. Ah, é o laboratório Rosetta. Está aqui. Perfeito. Me dê as coordenadas. E vamos esperar que o Danica não nos encontre antes de construir esse código. Vamos lá. Se não aparecer inimigo no meio do caminho também, né? Provavelmente apareça inimigo no meio do caminho. Vamos embora. Oh, 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 oh. Caramba, o tanto de bichinho ali. Transcrição e Legendas por Quintena Cora Mano, vamos! Nossa senhora! Que porra! Mano! Que boas-vindas, né? Que boas-vindas foram essas que a gente recebeu aqui? Mas não tem problema não, galera. Não tem problema não que comigo é no amor. Comigo é no amor, recebo no amor também. Vai me receber no amor, recebo no amor. Desbloqueamos uma nova roupa, aparentemente. A roupa de legionário... Vamos vestir ela, mano, parece legal. O legal do Dead Space 3 é que tu desbloqueia as roupas e elas nada que tenha a ver com o tanto de inventário que você vai ter. Só troca de roupa. É a roupa do cara do primeiro... Ah! Essa é a roupa do soldado do começo, não é? Caramba! Vamos dar upgrade nas coisas aqui. Oxigênio não quero. Armadura não vou ter. Droga. Ahn... Stasis. Ahn... O número de disparos aumenta aqui também. A recarga... Dá upgrade na recarga, vai. Pusto... Duração... Pronto, duração... Pronto. Agora os bichos vão ficar mais tempo paralisados, né? Que é o ideal. Vamos lá, robôzinho. Eita porra! Caralho. Caralho! Beleza, a gente conseguiu. Ó, os três robôzinhos voltaram. Vamos tirar uma parada aqui da serra. E é... Vamos colocar só o... Só a serra normal. Eu só quero a serra normal. O defraction toros... É melhor a gente colocar uma shotgun. É melhor colocar uma shotgun, né? Vai dar um tirão de doze com a serra e pronto. Talvez a gente faça um Seeker Rifle, mas eu acho que não vou fazer nada não, mano. Vou manter as armas que eu tenho aqui porque eu gosto dessas armas aqui. Blueprints... Blueprints... Não... Weapon Upgrade... O que é isso aqui? Reload... Rate of Fire... O dano tá no máximo que pode aqui, mano. Vambora. Eu prefiro muito mais a serra assim, galera. Pra gente cortar, sabe? Pra gente poder cortar os inimigos... Do que atirar a serra, sabe? Aí eu paraliso eles com o Stasis... Ou derrubo eles com a primeira arma, né? Aí eu vou pra cima deles com a serra. É o combo da morte. É o combo perfeito. Bora, elevador. Bora, elevador. Bora, elevador. Bora, elevador. Determinação. Prezone still. Wow, então isso é Rosetta's lab, né? Oh, finalmente! E essa é uma assembleia de associação, conforme os controles. Então, nós estamos aqui para assoberar a codex. Isso faz sentido. Uh... Não. Acordo com isso, nós estamos aqui para assobera Rosetta. Eles cortaram ela em pedaços? Oh, meu Deus! Então, nós temos... Eles cortaram ela. Por quê? Eu não sei. Mas algumas das pedaços já estão na Assembleia. Eu acho que eu vejo outra pedaça lá. Então, Rosetta... Então, Rosetta é esse pedaço... São esses pedaços... Rosetta foi cortada em pedaços. Ela... Ela era... Esse necromorfo, talvez... Talvez... Uh... O que o diabo vai fazer com ela? Bom, tem que ter um receptáculo que envia isso para o sistema de catalogação do labo. Sim, lá. Vamos lá, vamos colocar o pedaço dela aqui. Vamos ver se eu posso enviar ela. Ah... A gente vai ter que montar... Ok, eu vou ver se eu posso enviar isso para a Assembleia. Espere aí. Vamos ter que montar o corpo da... Seja lá o que for essa coisa. Então, according to the records, there are four more pieces. They were checked out of storage by Dr. Serrano. Well, there are three buildings in the facility. So, if there are more pieces, they're either in one, Or all of them. Most of the doors were locked down from what I could see. Yeah, well, you're in luck. Look what I found. A security pass. Hmm, faltam pedaços da Rosetta. Hey, why not? A gente vai ter que ir atrás dos pedaços da Rosetta. Great, thanks. Find out what you can about how assembling Rosetta will create a Codex. I'll explore the labs and recover the rest of the Rosetta's labs. Ok, vamos lá recuperar. Vai sobrar tudo para a gente, mano. Sobra tudo para o Isaac. It looks like there are three primary buildings in this facility. The one we're in now is Biology. There's one for Paleontology and one for Geological Studies. Which one should I check out first? It doesn't matter. Just be careful. Why? You think there's something out there that wants to eat me? That's not funny. I know. Isaac Albert. Tá, tanto faz onde eu vou. Vamos no de Geologia primeiro? Que é esse aqui? Vamos primeiro fazer munição aqui na bench. E a gente tá ficando sem munição. Pronto. Escura e munição. Vambora. Vamos primeiro na ala de Geologia, né? Não sei se nesse vídeo vai dar para pegar todos os pedaços, não. Só se a gente for rápido. Ih, mano. Vai rolar briga aqui. Rip Core. Ah, Núcleo da Serra, porra. A gente já fez a serra agora, né? Uma mente, uma corpo. Eita, porra. What the fuck? O cara... O cara, velho, se matou. Loucura, velho. Tudo para virar um Necromorfo e matar o Isaac. Porra. Full Zoom Scope. Nossa, o jogo tá querendo que a gente faça uma Sniper, né? O jogo tá quase implorando pra gente. Faz um Seeker Rifle. Faz um Seeker Rifle, por favor. Mas eu não vou fazer agora, não. Mais pra frente, talvez eu faça, mas agora não. Vem, cara. Jurassic Park. Nosso velho amigo. Vem, cara. Meu Deus do céu, cara. Vem. I'm ready, man. Vem que eu vou te falar, cuzão. Ai, cara, o que que é isso? Mano! Vou usar a serra aqui nessa parte. O bicho faz curva, mano. Não dá pra ver de onde ele vem. 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 Vem, desgraçado. Vai ter que ser com a serra, mano. Ah, mano, que desgraçado. Caramba, galera. Essa foi a maior emboscada que eu já vi. Eles arrancaram, tipo, a vida inteira. Iguais aqui. Com duas cabeçadas ali. Filho da puta, mano. O jogo manda ir pra lá, né? Mas se eu vier pra cá... Não tem. Droga, não tem a chave. Vamos pra cá, então. Mas a serra se provou eficiente no canto ali, né? A serra curto alcance é maravilhosa. Com dano alto e curto alcance. Mas tem que mirar certinho. Mirar nas pernas dos bichos, nos braços. Não está fudido. Tanto a serra quanto a primeira arma são boas. Caramba, mano. Ah, vai ter mais Jurassic Park aqui, ó. Tenho certeza. Olha isso, cara. Ele veio da onde? Da onde é que esse bicho veio? Cara, é você, desgraçado. Vai lá. O que é isso? Uuuuuh! Não, não! Não! Não, cara, de onde você tá saindo, irmão? De onde que ele tá saindo? De onde que sai um porra desse, velho? Não! Caramba, cara! Não! Não, 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 não! Vou morrer! Não, cara, olha essa vida que a gente tá! Como é possível? Como é que é possível um negócio desse, cara? Não é possível, cara! Que emboscada ridícula foi essa? O bicho saia da parede! Eu fui pra um canto que eu achei que eu fosse ficar seguro! Que não tinha nada ali! O bicho do nada aparece atrás de mim! Não faz sentido! Vambora! Vamos ter que fazer vida e munição de novo! A gente tá muito fodido! Teste! 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 Cause and effect. And soon, you'll understand that I'm right. About everything. Let's go. Toda essa cura que eu fiz vai ser suficiente, eu acho, pra sobreviver. Beleza? Pegamos a chave aqui. Vamos usar um torque aqui pra abrir essa porta. Eita. Eita. Hot Death. Isso aqui é item. Isso aqui é item de arma. Beleza, a gente vai desbloquear novas armas lá na bench agora. Vamos vir aqui guardar porque pode não ter espaço, né? Vamos só ver o que é esse Hot Death, que eu fiquei curioso. É o que? Um lança-chamas? Hot Death. Ah, é uma Reaper? É uma serra modificada com negócio de munição? É uma serra compacta? Beleza. É. Ok. Ok. Vambora. Eita, porra. Como é que passa aqui? Como é que passa por aqui? Como é que passa aqui, mano? Ah. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O lado bom de vir aqui é que a gente volta com o recurso, né? Esse é um pedaço da... Vamos lá. Ih, até cheio de aranha lá do outro lado. Passa pelo laser, cuzão. Passa pelo laser, cuzão. Cadê? Cadê os inimigos? Vai vir mais um daqui a pouco, ó. Morreu, filha da puta. Tava demorando pra aparecer esses bichinhos aqui. Toda vez que tem soldado... Toda vez que tem soldado, tem esses bichinhos. Vamos lá, devolver. Pronto, manda lá pra mulher. Eu encontrei outro pedaço de roseta. Estou sentindo-o em seu caminho. Que pedaço é? É difícil de dizer com a cross-section, mas não parece que eu reconheço. Ok, eu vou preparar quando chegar. Ah, eu vou preparar quando chegar. Hum... Hum... Oh, caralho! Oh, cacete! Aparece, cuzão, aparece. Aparece, cuzão. Caramba, mano. Os inimigos não tem uma inteligência. Eles vêm só pra cima da gente. Me espantou a burrice dos inimigos. O cara veio pra cima e me espantou. Ih, o robozinho chegou aqui. Eu tenho certeza que a gente vai meio que ser cercado... Pelos bichos aqui nessa saída agora. Vai vir bicho pra cima, a gente vai ser cercado. Vou só checar uma parada. Opa. Não, peraí. Não, jogo, peraí. Tem missão secundária. Vamos fazer essa missão secundária? Explore o setor de disposição. Vambora. Ellie, como nós sabemos que isso ainda vai funcionar? Você descobriu como eles fizeram o codex de tudo isso? Sim. Parece que eles usam a Neurologia Magnatomic Forensica, que produz o sistema de dados que estoura no codex. Parece que eles levantaram os códigos da máquina direto do seu cérebro. Bem, isso parece familiar. Pelo menos eles não pôaram o seu olho. Eu vou ler lá em breve. Caramba. O Isaac fazendo piada aqui. Pelo menos não arrancaram o olho dela, da Rosetta. Só quem assistiu Dead Space 2 vai manjar. É bem aqui, mano. Disposal Service. Vamos lá. Missão secundária. Missões secundárias tendem a dar recurso pra caramba pra gente, né? Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai levar, tá? Pode ser que demore. Pode ser que não demore. É pra cá. Essa sala é muito parecida com as outras salas, não é? Vamos dar uma olhada nesse trem aqui? Será que isso aqui é pra gente voltar? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Essa é uma sala muito parecida com as outras. Marker Container. Ah, olha só. Olha só. Depósito de suprimento tá fechado. É, isso aqui foi lá no começo. A gente desbloqueou um trem lá no começo, né? Talvez a gente use esses trens mais pra frente na história pra poder avançar. Será que vai ter os cracudos aqui, mano? Aqueles que a gente... Aqueles que a gente encontrou na... Aquela missão secundária... Puta que me pariu. De foder. De picota inteiro. Vem, maluco. A serra é muito boa, cara. Contra esses inimigos, ela é muito boa. Um áudio? Não, um texto. Não vou ler porra, mano. Eu não leio nada, mano, Dead Space. Só quando eu tô jogando em off, eu leio tudo, mano. Mas... Sei lá, mano. Pra não perder muito tempo, galera. Cadê? Tchau, tchau. Eu preciso aumentar o dano da parte de baixo da arma, mano. Eu me lembro que eu diminui o dano pra poder ter Rage of Fire, se eu não me engano. Preciso aumentar o dano, né, agora. Os tiros que eu tô dando de... Caramba! Toma, desgraçado. Nossa, eu adoro a serra, mano. Eu devia ter usado a serra no Dead Space 2. Vambora. A serra no 2 é tão legal. O 3, ele tem esses negócios de customizar a arma que é legalzinho, mas ele perdeu aquela personalidade, né? Porque não tem arma nova no Dead Space 3. É tudo arma velha que você constrói. Os caras inventaram uma arma nova. Igual no 2. É meio broxante do ponto de vista de gameplay, sabe? Ai, tomei choque, filho da puta. Tô acostumado a fazer gato no Rio de Janeiro, não tô acostumado a mexer em coisa do planeta, não. O que é isso? Eu tenho que dizer uma coisa aqui, cara Eu quase fui pra bala agora Se aquele bicho consegue Explodir no Isaac aqui, eu morro Vamos lá Tem uma série de coisas aqui Ah, mafiação, porra Oh, porra Tá louco Opa Nossa senhora Mano Caranho Loucura Esse bicho aí Extremamente rápido, cara Esse bicho Não é nem lore wise Assim Baseado na lore do jogo, ele não era nem pra tá aqui Esse bicho, ele era pra tá Nossa, não faz nem sentido ter esse bicho rápido aqui Tá, vamos lá Tá certo isso? Tá certo isso? Ah não, peraí Vamos embora Essas emboscadas estão ficando cada vez piores, mano Tanto de bicho roubado que botam na nossa cara Que porra Faz sentido nenhum Ué, tem uma descida por aqui também Tá no mesmo lugar Será que eu consigo usar a serra, mas a doze ao mesmo tempo? Pô, só um tiro Oh, dá sim Dá pra usar a serra, mas a doze ao mesmo tempo Eu vou fazer isso Eu tinha me esquecido que dá pra usar É mole, mano? Eu aqui dando mole, galera Caramba Caramba Tô falando que tá ficando cada vez mais perigoso Essas emboscadas Porra Jurassic Park Os velocistas agora Os flash Os flash reverso Mano Caramba O que é que tem um botão errado? Vamos embora Oh... Oh... EMPRES Oh... 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 Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vai ter bicho aqui Mano Caramba Porra Vai ser assim? Vai ser essa emboscada pra sempre? Vamos ver se eu consigo aumentar o dano da parte de baixo da minha serra Só pra... Aqui, Rage of Fire Eu preciso de dano, mano Damage Rage of Fire Damage Menos Clip Reload mais dano Agora, o que que eu aumento aqui? Acho que Rage of Fire é melhor Pronto Reload mais Rage of Fire Aqui vai ajudar Pronto Dano é melhor Aumentar o dano da parte de baixo da arma vai ajudar mais A limpar um corredor, essas coisas A serra tem se provado ser muito útil nessa parte aqui, né? Sem a serra, a gente não consegue limpar um corredor daqueles bichos com outra arma, não Que pariu! Caramba cara, não dá pra ver esse inimigo, olha isso cara. Eu odeio esse inimigo, ele não sente os tiros que eu dou nele, ele não vai pra trás, ele não cai no chão, é ridículo cara. É simplesmente ridículo. Qualquer outro inimigo quando você atira nele, ele cai no chão, ele toma dano, vamos usar o torque aqui. Tem alguma bench aqui? Acho que tem uma bench aqui pra gente usar. Não, não tem nenhuma bench aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção mano, o elevador demora. Vamos lá. 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 Caramba cara. Que desgraçado velho. Susto cara. Porra, fica me dando um susto velho. Fiz nada de errado. Aqui a nossa bench. Aqui a nossa bench. Pronto, vambora. É a segunda vez que eu tomo um susto bizarro. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a recompensa final tá aqui. Ou não Ou será que não Tá aqui em cima A recompensa ela sempre fica Aquilo ali, aquilo ali é o que? É um artefato aquilo ali É um artefatozinho Artifact Discovery Vambora Eu tenho que achar um lugar seguro Porque eu posso ficar e os bichos não vão vir pra cima Acho que aqui é um lugar seguro Eu posso serrar todo mundo Pior que vai ter spawn de bichos Oh, f**k 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 Acabou? Acabou ou não acabou? Vamos Ai Que isso? Eu vou acabar Vamos do céu Volta aqui Ah, mas esse cara tá espalhaçando aqui Volta aqui Adivas A A Ah Ah let competitions owl É Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, 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 beleza. Nossa senhora, quanto item, caralho. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Esse episódio serviu para a gente dar a introdução do capítulo 14 e fazer a missão secundária. No próximo a gente finaliza o capítulo, beleza? Então, falou.